Miúda Paixão. Vem lá. Acredita na voz da experiência. Para mim será sempre uma criança. Eu não me permito sonhar e olhar para ti com indecência. E tu miúda, não te sintas mulher na minha presença. Eu vi-te brincar de pequena. Vi-te tomar banho no rio. Jogar ao peão serena. Miúda. Esquece essa paixão. Eu sou teu tio. Eu sou o melhor amigo do teu pai. Com ele, joguei ao peão. Com ele, tomei banho no rio. Miúda. Uma amizade assim não se trai. E a tua paixão será só uma recordação. Da menina que está a crescer. E a tua paixão será só uma recordação. De manina que está a crescer. Eu vi-te brincar de pequena. Eu vi-te tomar banho no rio. Jogar ao peão serena. Miúda. Miúda. Esquece esta paixão. Eu sou teu tio. Eu sou o melhor amigo do teu pai. Com ele, joguei ao peão. Com ele, tomei banho no rio. Miúda. Miúda. Uma amizade assim não se trai. E a tua paixão será só uma recordação. Da menina que está a crescer.